Qual é a área do trapézio retângulo cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura? Beleza, olha só, a gente tem que observar aqui a figura, tá? A área do trapézio, pessoal, tem uma formulazinha pra gente encontrar, não sei se vocês lembram, eu vou colocar aqui pra vocês, é a medida da base maior mais a base menor. Vocês somam as bases, tá? A base maior mais a base menor e multiplica pela altura, certo? O resultado disso a gente vai ter que dividir por 2. Isso aqui é a formulazinha da área do trapézio. Então, professor, quem são as bases maiores, né? Quem são as bases? A maior e a menor. Então, as bases são os lados paralelos, que no caso aqui são as que medem 15 e 10. Então, você já poderia ir substituindo aqui, ó, você tem as bases, ó. Você tem a base maior mede 15, certo? A base menor mede 10. Você só não tem a altura, a altura é o H, certo? É isso que eu tenho que procurar. E depois dividir por 2. Ah, professor, então, tudo que tá faltando pra eu encontrar a área desse triângulo é achar a medida aqui, ó, desse H, perfeitamente. Você tem que achar a medida desse H. Você já percebeu que aqui tem um triângulo retângulo, certo? Que um cateto mede H, a hipotenusa mede 13, tá faltando, ó, a medida aqui, ó, desse lado aqui, ó, do triângulo. Tá faltando essa medida aqui. Mas, olha só, tudo isso aqui, ó, é 15, certo? Ó, daqui, ó, até aqui mede 15. Mas eu tenho que ir esse lado paralelo, ó, que até aqui mede 10. Então, pra completar o 15 aqui, ó, tá faltando quanto? Exatamente 5. Então, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, no caso aqui, ó, pra você entender, ó, como eu sei que daqui pra cá é 10, eu sei que daqui pra cá também é 10, certo? Então, pra completar os 15, né, que é o total, tá faltando 5, beleza? Então, agora, olha só, eu tenho um triângulo retângulo e posso aplicar Pitágoras. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é 13, 13 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, H ao quadrado, quadrado de H, mais o quadrado de 5. Então, olha só, H ao quadrado, não sei quanto é, eu vou repetir, 5 ao quadrado, eu sei que é 25, né, que é igual, 13 ao quadrado, pessoal, é 13 vezes 13, 169, beleza? Beleza? Passando 25 para o segundo membro, eu vou ter o quê? 169 menos 25, tá? 169 menos 25 dá 144. Então, aqui a altura ao quadrado é igual a 144. Eu vou tirar a raiz aqui, ó, então a raiz quadrada de 144. Logo, a altura é igual a 12, né, 12 vezes 12, 144. Então, olha só, o que estava faltando era a altura H, que eu sei que é 12. Então, eu vou trazer aqui a fórmula aqui para fora, que eu já tenho ali os detalhes, né, ó. Eu disse que a área é igual à base maior, que é 15 mais 10, né, ó. Você já poderia botar 25 se você quisesse, tá? 15 mais 10, vezes a altura, que eu não sabia quanto era, mas agora eu sei que é 12, dividido por 2, tá? Então, ó, 15 mais 10 dá 25. Então, vai ficar 25 vezes 12. Para não ficar uma conta muito grande, ó, eu já vou simplificar aqui, tá, ó. 6 dividido para 2. Isso aqui é igual a 6, né? 12 dividido para 2, que é igual a 6, né? Então, vai ficar 25 vezes 6. Logo, a área do trapézio é 4 vezes 25, dá 100, dá 150, então, tá? Fiz aqui um cálculo mental rapidinho. Deu 150, como está em centímetro, né? Então, 150 centímetros quadrados. Portanto, aqui, ó, a nossa alternativa correta é a letra C de casa. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do vídeo. Tenham aprendido com ele. Se gostou, pessoal, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para o nosso canal, certo? E inscreva-se no canal também, que é outra coisa importante para a gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.